Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 Esse é meu gril Terror é sempre amedrontador Mas terror com risadas vira ter rir Pois é, Anselmo Vasconcelos nos traz uma novidade Vamos rir na base do terror E o teatro, Sala Badempaul, estivemos lá Esse é meu gril Sala Badempaul, o espetáculo é terror Terror não, ter rir Terror com rir O que pode acontecer? Não tem uma mínima ideia Venha conferir nosso programa Gente Carioca Está nos bons lugares Nos bons atores Anselmo Vasconcelos Nelson Freitas Essa equipe é de tudo de bom Anselmo Vasconcelos Terror, ter rir, que loucura é essa? Então, isso acontece desde os anos 90 Quando nós inventamos no teatro da praia O teatro de terror O terror na praia Uma ideia do Vic Militello De pegar os dramalhões circenses E brincar com eles Depois um ato de variedade Isso foi evoluindo e foi evoluindo Estranhamente, Fernando Sempre que há uma coisa muito sinistra acontecendo no país O terror volta E agora justamente Nós estamos estreando hoje Um dia sinistro Um dia sinistro Muito sinistro Você sabe o que está acontecendo lá fora A gente está vivendo uma situação absolutamente de terror Isso O que é que usa aí, gente? Não sei que eu caí no escado Ah, tá, não Tudo bem O acaralho foi do Igor Vem cá, Igor Igor Cotrim Também fazendo parte aqui Como convidado Então é isso, Fernando É um espetáculo absolutamente debochado Onde a gente quebra todas as ideias Que a gente tem a respeito Do que é certo Do que é O medo que a gente tem de errar A gente não ensaiou a pé Eu fico tão feliz Sou teatro Da escola dramática Eu sei que é teatro Mas é quase como se fosse cinema E eu me sinto Universal Essa noite E eu sou a 20z Só 20 century fox Pela cintura Mas para monte Nos seus peitinhos Eu vou ser NGM Como se fosse que a sua cinecidade Transporte Inunda Mas a lacra feita plantida Numa rata de coxa enxada De fazer coragem Até os lorna de uma coisa Num cine poeira De negativo que queira A primeira cinteia Daquela gostosa gestória Da cordura brítica Mas Eu me sinto universal Esta noite De só 20 Eu vi no facebook Que é ter o teatro do terror E o Gustavo Machado Que é um puta ator brasileiro Ele era da EAD e ele me contava que ele é carioca Não, porque tinha um teatro de terror Que era não sei o que E eu não tinha esse contato com o pessoal Aí quando eu fiquei sabendo o que ia ter Eu falei assim Anselmo, por que você não me chamou ele? Venha quatro horas de tarde amanhã pra ensaiar eu Ok, estamos aqui, vamos ver o que acontece Mas eu estou confiando completamente E é legal isso, porque não tem essa coisa de combinar É legal ver essa coisa pulsante Porque dependendo da pessoa da plateia Não é a pior perda que a pessoa Tem que ser um organismo vivo, não é? E as chineladas, vai ter? Vai ter chinelada Surprise, né? É a vingança do público Todos os canastrões que vão ser obrigados a aturar As cenas mal feitas Interpretações conhecidas Textos esquisitos A gente distribui chinelo pra jogar E aquele que recebe mais chinelas Fica consagrado, entendeu? Data do espetáculo? Nós estamos aqui, 4, 5, 10 e 11 de março Preços populares 30, 15 e a meia Bom, vamos em frente aqui O elenco está todo se preparando Vem aqui comigo Quantos anos Humor sempre na sua família, né? Imagina Sempre O protetor, o paizão Não trabalhei tanto com ele Fale uma coisa Maravilhoso, Pituca Você está no elenco ou você está dirigindo? Eu sou diretor Eu escrevi a peça Eu dirijo junto com o Selmo A gente sempre dirigiu o terror Eu, ele, o Luca de Castro O Antônio Pedro A gente revezava nas direções Porque eram sempre várias peças Hoje eu estou dirigindo Apresentando o ato de variedades E a peça foi escrita por mim Pelo Luca de Castro Você pegou o Vic Mitelo naquela época? Peguei, peguei Eu fui convidado da Vic Já no segundo terror na praia Para fazer como ator E aí depois de um tempo Fiquei fazendo como ator Depois de um tempo Ela cansou de apresentar o ato variado Ela falou Regis Acho que você é o único Que tem essa cara de pau De apresentar isso De encarar um público Que xinga Que joga coisa na gente Você se sai muito bem nisso Quer? Eu falei, claro Vamos embora aí Peguei a apresentação do ato E estamos aí até hoje Volto em mente Volto com essa brincadeira Agora em Copacabana de novo Que é o nosso ar Bom, vamos em frente aqui Conhecer o resto do elenco Nelson Freitas Está linda Nelson Freitas Está ótimo Não se vá Estou partindo O que tem que você dá Uma linha Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você não fica louco É um ciúme de canto Separando Falco a falco Olha, vamos falar Olha a gente linda Aqui Olha E aí Você é vampira Mulher do vampiro A esposa do vampiro Ah, gente Quem é você do terror? Eu faço um zumbi Primeiro Aí depois eu faço Uma loera burra Muito bacana E você? Oi Oi Tudo bem? Eu sou da produção Ah, você está se maquiando por quê? Para ficar bonita também, ué Mais bonita Quer contar os milhões? Quem sabe? O sucesso Claro Quatro vezes o sucesso Quatro vezes Aqui, né? E você dá uma olhadinha Sutiã não? O que é isso? Ah, eu vou aqui em cima É, para fazer um espartilho Eu vou fazer a mulher cobra E vou fazer as Olimpíadas da Cata Cega E o que é isso aqui? Exagerado, né? Você acha? É seu? É meu, é meu É pronta? Não, sim, eu gosto E você, olha quem está aqui Amo Eu não gosto Eu amo Porque isso Patipinho Catum Está contando É coisa nossa Catum Está contando Pega no peitinho Catum Está contando Eu gosto de camarim apertado A esposa diz A gente fica numa apertação Não passa pra lá Não vem pra cá Oi, não é nada Ela diz Pinta um pula pirata Entendeu? Descontrai todo mundo junto É verdade Com alegria Você tem que dar parabéns Porque assisti você em Zé Trindade E eu trabalhei com Sim, eu vi Zé Trindade Trabalhei com Zé Trindade, gente Em 1912 Que maravilha Que maravilhosa Do Zé Trindade Mulher O negócio é perguntar pela Maria O negócio é perguntar pela Maria Como é que você estudou aquele personagem? Nossa, já assisti muita coisa Já conhecia, obviamente Fiz faculdade de cinema Então a gente via essas coisas todas Da Atlântida E tal E aí depois eu assisti muito Vi entrevista dele Tem documentários Tem ele falando Sem estar de personagem Porque também tinha na peça A parte que ele não era o personagem Que ele não era o Zé Trindade E foi assim Foi o estudo assistindo E pegando trejeitos E eu perguntei muito pra pessoas Que tinham trabalhado com ele Que tinham convivido com ele Pra saber coisas Que ele fazia Pra ver se eu podia pegar Alguma coisa dele Pra levar pra peça também E pra família A gente entrevistou a família dele também Eles já adoraram Você parece o neto dele Bicho neto, né? Ele incorporou tão bem Eu quando fui na Laura Alvim, né? Eu conheci a ele pessoalmente Na época de problemas antigos Mas é uma lição de humor É, não É incrível O tempo dele O tempo dele de comédia Maravilhoso Eu tentei copiar Ele parecia que estava esperando o ponto, né? Ele parecia o ponto Aquela pausa, né? A pausa do ponto E ele sempre Era a pausa pra pensar E ele sempre saia com uma estira Agora é tudo de ponto, né? Agora Cala a boca Não, não sei de nada Deixa quieto Nem quero saber Pior que eu sei Mas que bom E hoje a gente está aqui Fazendo terror Que é maravilhoso Vou fazer uma COI No Star Trek Fiquei sabendo em cima da hora Mas estou achando ótimo E vai ser maravilhoso Olha, sucesso pra todos Você Ah, só não falei com ela Vem cá Magda É Maju ou não? É Magda Quase que é Maju, né? É quase Magor É Magor Ah, mas se você tivesse me falado antes Eu tinha adotado como artístico, né? Maju Qual a sua experiência teatral antes? Ah, minha experiência Eu tenho alguns espetáculos Eu já faço peças há algum tempo Mas é o meu primeiro terror E eu estou muito feliz Estou fazendo a Meu primeiro terror a gente nunca esquece A Tenente Urrura E vou presentear vocês Com uma angolana Que vai dançar o Kuduro De alegria Gente, estou quase na hora da estreia de vocês Sucesso M grande, né? M grande Gente que alhoca no ar É isso aí Vamos em frente Porque ainda tem mais gente lá na porta do teatro E o pastor me lembrou essa história O pastor lá Na verdade Recebendo os fiéis Na primeira Primeira noite A turma vindo de novo Muita gente nova entrando E sejam bem-vindos A nossa igreja Os fiéis novos Que estão com a gente Oi Para fazer partar Nossa igreja Tem que passar 15 dias Sem comer Carre 15 dias sem de foder E 15 dias sem beber Primeiro casal Conseguiram, meu filho? Nós conseguimos Pastor, que maravilha Aleluia Isso aqui de Jesus Eu ouro casal Tinha uns 20 anos casado Conseguimos Nós conseguimos Nós não conseguimos Mas como é que foi isso, meu filho? Era o primeiro dia Segundo dia Quarto dia Sem comer carne Sem beber Caiu um vidro de azeitona no chão Quando ela baixou Para catar essa azeitoninha Doutor Estava com uma sarinha curta A copinha aparecendo Eu nunca dei conversa Ela vi a calcinha para o lado E passei O sapato O que é que é isso? Propanando a nossa igreja Você está Proibido de estar Na nossa igreja Ele disse O Carrefour também Seu pastor E aí, senhora salvagada Você participou Da primeira montagem Que você chegou a ver Terreio com Vic Militello Lembra? É, não Não assisti, não Já da praia É, mas eu não assisti, não Vim aqui prestigiar O Anselmo A gente fez um curta Recentemente E aí, vim Prestigiar aqui O seu salgado está onde agora? No lugar nenhum Projeto? Algum projeto novo? Não, no momento não Projeto de teatro? Não, no momento nenhum Televisão? Também não Quer casar comigo? Sim Essa é a senhora salgada Minha grande colega Sábado alucinante Lembra? Aham Pois é Você é gente carioca Hum Programa Gente carioca Bom te ver Bom te ver, meu amor Beijo Gostaram? Dessa pequena amostra Por exemplo Vem aqui diretamente do teatro Sala Balei Pau Para conferir Riso É o que não falta Humor Também não falta E talento Dos nossos atores Cada dia um espetáculo diferente É isso aí Gente carioca Dos melhores lugares Fernando Resch Muito obrigado Dizendo uma coisa Ótimo sempre Obrigado Não tem uma pessoa Que ainda não tem visto Não tem ideia Muito obrigado